Música Mas tu pô ai pivô? Hahahaha Fiz cupiu agora o que eu faço com os magos quando sai do gelinho Música Música Ué, tô com veneno ainda Música Música Dá bastante dano Sério, sério, não tô só não Música Ué, tô com veneno ainda Música Dá, dá, dá bastante dano Sério, sério, não tô só não Música 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 Esse veneno, o Felio Música As vezes eu fico com a mão tremendo A covardia que eu faço com os magos, mesmo aquele tomolinho Se eu tomar veneno e ele me cegar Até eu tirar a cegueira eu já morri Música 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 Galerinha, trazendo aqui pra vocês O webshop do Nightcrows Que tem os pacotes com o melhor custo-benefício Cheio de diamante Cheio de vocação Cheio de buff Cheio de pergaminho de progressão também Você que não conhece essa loja Ela tem os melhores pacotes com os benefícios E agora você pode comprar com desconto Ah, com quem? Trovax Pra quem não conhece Exclamação Trovax Tem o link do Discord dele Galera do Mira já conhece